Mensagem de agradecimento Hoje, eu gostaria de tomar um momento para expressar minha profunda gratidão a Deus por todas as pessoas que Ele coloca em meu caminho. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nos esquecemos de parar e reconhecer o impacto que cada pessoa tem em nossa jornada espiritual. Mas, eu quero dedicar um tempo para reconhecer e agradecer a cada uma dessas pessoas que de uma forma ou de outra tem contribuído para o meu crescimento e fortalecimento na fé. Primeiramente, agradeço a Deus por aqueles que me ajudam a manter o foco em sua palavra. São aquelas pessoas que, com suas palavras de encorajamento, suas orações e seus conselhos sábios me ajudam a navegar pelas dificuldades e desafios da vida. Elas são verdadeiros instrumentos de Deus, usados para iluminar o meu caminho e me lembrar de que eu não estou sozinha em minha caminhada espiritual. Sou grata também por aqueles que, com seus próprios testemunhos de fé, me inspiram a buscar uma relação mais profunda com Deus. Cada história de superação, cada ato de bondade e cada demonstração de amor incondicional são como faróis que me guiam e me incentivam a seguir em frente, mesmo quando a jornada parece difícil. Não posso esquecer de agradecer pelas pessoas que me ajudam a crescer. Às vezes, o crescimento vem não apenas dos momentos de tranquilidade, mas também dos momentos de confronto e desafio. Agradeço a Deus por aqueles que têm a coragem de me chamar à responsabilidade e me encorajar a viver de acordo com os princípios de Cristo. Essas pessoas me ajudam a me tornar uma versão melhor de mim mesma, sempre alinhado com a vontade de Deus. E, acima de tudo, agradeço por cada pessoa que, de forma silenciosa e humilde, oferece seu amor e apoio sem esperar nada em troca. São os gestos simples, mas profundos, que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm um impacto duradouro em nossas vidas. Essas pessoas são um reflexo do amor de Deus e um lembrete constante de sua bondade e graça. Em cada interação, em cada encontro, eu vejo a mão de Deus trabalhando através das pessoas ao meu redor. Agradeço a Deus por cada um de vocês e por todas as maneiras pelas quais vocês me ajudam a crescer na fé e a seguir o caminho de Cristo. Que possamos continuar a apoiar e encorajar uns aos outros, sempre buscando a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Que nossa jornada seja marcada pela gratidão, pelo amor e pela fé inabalável. Que Deus abençoe a todos vocês e suas vidas de maneira profunda e abundante. Amém.